Olá, sejam bem-vindos ao canal Tear Chique. Hoje, vou estar ensinando pra vocês como confeccionar no tear de pregos essa linda maxigola cheio de coraçõezinhos e com franjas, tá? Este é um tamanho Kids, mas ela também pode ser utilizada para adultos, tá? E é super fácil de fazer, super simples, a gente só vai precisar de dois fios, tá? Uma cor principal, que no caso eu escolhi o preto, e uma cor para os corações, que aqui eu escolhi rosa. Antes de iniciarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, você será notificado. Então, vamos lá? Bom, pessoal, o meu cachecol, ele vai ser preto com os corações em rosa. Então, você precisa de uma cor principal e de uma outra cor, né, para formar os corações. Vocês podem escolher as cores que vocês desejarem, que vocês acharem que combinem, tá? Nesse caso, eu estou utilizando aqui o fio Molê, ele tem tex 500, tá? Então, eu vou utilizar o preto e o rosa. Vou utilizar aqui, ó, 17 pregos do tear. Então, serão 17 pregos em cima, 17 pregos embaixo. Eu deixei aqui o meu 18º prego, com esse elastiquinho, para eu saber que o meu 17 é o anterior, tá? Eu vou utilizar franjas neste cachecol. Então, eu deixei cortado aqui, ó, 17 fios preto e 17 fios rosa, porque eu vou utilizar duas cores também para fazer, ok? Então, ó, como a gente vai ter um cachecol com franjas, a gente não precisa montar os pontos do tear, certo? Eu tô utilizando aqui, ó, se eu não falei, uma cala de três centímetros. Então, eu vou pegar aqui, ó, os meus dois fios. O rosa e o preto, eles têm aqui 30 centímetros. Eu vou juntar os dois. Vou fazer assim, ó, com um nozinho, ó, nele. É tipo o nó corrediço. Deixa eu fazer do outro lado, que na minha mão fica mais fácil. Faço assim, ó, um nozinho nele, ó. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai colocar, pode ser o preto desse lado e o rosa lá do outro lado. Tanto faz, tá? Pode ser do jeito que vocês desejarem. Então, já montei aqui o meu primeiro. Vou lá, pego um outro fio, ó, um preto e um rosa. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dividir ele aqui no meio. Vou fazer aqui um nozinho, ó. Vou trazer aqui, ó, uma argolinha. E aí, novamente, você pode pôr o preto desse lado e o rosa do outro lado. Ou vice-versa, tá? Pode colocar um de cada lado. Então, eu vou fazer isso nos meus 17 pregos, tá? Então, ó, já coloquei aqui as minhas franjas, tá? Eu vou pegar o meu fio preto. Vou começar com ele, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Nessa parte de baixo, aqui, ó. Nessa aberturinha. E vou fazer, gente, uma carreira de ponto meia, tá? Quem não sabe fazer o ponto meia, tem um vídeo aqui no canal que ensina. Então, você pega o primeiro de cima, pula o primeiro de baixo, pega o segundo de baixo, pula o de cima. Então, você vai fazendo um zigue-zague, pulando um de cima e um de baixo. Ó. Chega aqui, você dá a voltinha, ó. E vem completando os pregos que ficaram vazios. Tá? E prende aqui. Feito isso, você vai trazer aqui pra cima, ó, os pontinhos que estão embaixo. Os pontinhos da nossa franja, ó. Vai trazer ele todo pra cima. Opa. Esse aqui saiu. Não saiu, não. É que eu passei errado aqui, ó. Então, aqui, ó. Passa todos os de baixo pra cima aqui. E fazer a mesma coisa aqui com o rosa, ó. Passar todo o rosa pra cima. Ó. Ok, ó. Passei todos os pontos de baixo pra cima. Aí, eu venho aqui, ó. Dou uma puxadinha, né, no meu trabalho. Pra ele organizar aqui os pontinhos. Tá? Fiz a minha primeira carreira. Vou fazer mais uma carreira de ponto meia em preto. Porque é a minha cor principal, tá? Então, vou fazer mais uma carreira de meia. Pego aqui, ó. Um prego sim, um prego não. Depois, eu venho completando os pregos que ficaram vazios. Vou passar os meus pontos de baixo pra cima. Então, eu vou passar os meus pontos de baixo pra cima. E aí, passei os de baixo. Agora, eu vou passar os de cima, tudo pra cima também. A primeira carreira eu fiz pra iniciar o meu trabalho. Essa segunda carreira que eu fiz de preto já é realmente onde a gente vai começar a fazer os corações. Tá? Então, ó. Fiz uma carreira de preto. Mais uma carreira de preto. Agora, eu vou começar a fazer os meus corações. Como que eu faço? Eu vou fazer um ponto meia só de ida. Certo? Então, ó. Eu só vou com o meu fio, ó. Só vou com ele, só. E não vou voltar. Eu vou prender ele aqui, ó. Tá? Não vou voltar com ele. Agora, eu vou pegar o meu rosa. Vou pôr ele aqui em cima, ó. E vou completar os pinos que ficaram vazios de rosa. Ó. Venho aqui embaixo que ficou vazio. Esse que ficou vazio, ó. E venho completando com rosa. Certo? Feito isso, ó. Prendo aqui também, ó. Esses buraquinhos aqui são muito bons. Mas quem não tem, pode fazer grudar ele nesses preguinhos, tá? E aí, eu vou passar, ó. O de baixo pra cima. E aí, eu vou pegar o meu rosa. Feito isso, abaixo aqui os meus pontos, certo? Meu trabalho começa a sair aqui embaixo, ó. Ainda não tá aparecendo os corações, tá? Mas logo vai aparecer. Então, feito isso, ó. Eu fiz o meu primeiro coração que ainda não está aparecendo. A gente tem que continuar. Eu venho aqui, ó. Eu não parei o meu fio preto em cima. Agora, eu começo aqui embaixo. Como se eu estivesse voltando. Eu vou fazer agora uma carreira completa de meia. Então, ó. A carreira completa. É assim eu vou, né? A carreira completa, ó. A de meia no preto. Ida e volta. Ida e volta. Prendo ele aqui. E aí, ó. Passo de baixo pra cima. E aí, ó. E aí, ó. A carreira. E aí, ó. Então, eu fiz aqui, ó, uma carreira completa de preto, agora eu vou fazer só uma carreira de ida, de preto, ó, só uma de ida. Prendo aqui, não vou voltar, agora eu vou pegar o meu rosa e vou completar, ó, pegar o meu rosa e completar, deixa eu soltar um pouco de fio aqui, e vou completar, ó, os pregos que estão vazios de rosa. E prendo aqui. E aí, eu passo os meus pontos de baixo para cima. Parece complicado no começo, mas não é, tá? Por quê? Vou explicar pra vocês aqui, ó, a sequência, né? Terminar aqui. Aqui, ó, passei tudo de baixo, para cima. Então, tá. A sequência vai ser sempre assim. Você vai fazer uma carreira completa de ida e volta de preto, que é a cor principal que eu estou utilizando na primeira carreira. Na segunda carreira, você vai fazer uma ida de preto, que é a cor principal, tá? Aí, você não vai voltar, você vai fazer também uma ida completando os que ficaram vazios com rosa, que é a cor do coração, tá? Então, ó, essa regra, ela é feita com duas carreiras. Uma carreira completa de ida e volta de preto, e uma segunda carreira dividida, né? Que é uma ida de preto e uma ida também de rosa. Feito isso, você vai repetir a carreira número um, que é uma ida e uma volta de preto. E aí, repete a carreira número dois, que é uma ida e também uma ida de rosa, certo? Vamos lá, ó. Vou fazer com vocês aqui mais uma vez. Vamos repetir a carreira número um, tá? Porque esse trabalho é composto por duas carreiras. Então, primeira carreira. É uma ida... Uma ida e uma volta... Uma ida e uma volta de preto, que é a minha cor principal, tá? Primeira carreira. Feito isso, eu vou tecer a minha primeira carreira. Eu tô fazendo sem cortes, tô fazendo um por um. Que é pra não ficar dúvidas, né? Porque é fácil, mas a gente acaba se perdendo quando a gente não tem muita prática, tá? Quem já tem prática, tira de letra, mas quem é novo, acaba ficando com bastante dúvidas. Então, eu fiz aqui a minha carreira número um. Uma ida e uma volta de preto, que é o ponto meia completo. Agora, eu vou fazer a minha segunda carreira. Que vai ser uma ida de preto. Só que eu não vou voltar. Eu vou completar com rosa. Essa é a minha segunda carreira. E é ela que forma os corações. E aí, você vai tecer. Carreira número um. Uma ida e volta completa de ponto meia na cor preta. Que é a minha cor principal. Carreira número dois. Uma ida de preta. E completa os pregos que ficaram vazios com rosa. Que é a cor que eu escolhi para formar os corações. E a gente vai seguindo, né, esse padrão até atingir o comprimento desejado. Bom, pessoal, ó. Eu fui fazendo a sequência que eu falei pra vocês, ok? Uma preta completa e uma preta com rosa, tá? E daí, sempre que você intercalar o preto com o rosa, vai formar o coraçãozinho. Quando você fizer só o preto completo, vai ser esse preto aqui, ó. Que divide um coraçãozinho do outro, ó. Aqui. Tá vendo? E ele vai ficando assim, ó. Eu fiz aqui 60 centímetros, tá? E finalizei aqui a minha última carreira, ela foi toda de preto, ó. Se vocês perceberem, eu fui, eu fui e voltei de preto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou finalizar o meu trabalho. Eu vou tirar ele do tear pra gente poder fazer a nossa costura. O que que eu vou fazer? Como o meu fio, ele tá finalizando aqui, ó, deste lado, eu vou virar aqui o meu tear, ó. Pra eu poder finalizar daqui pra lá, tá? Então, eu vou fazer o arremate normal, ó. Vou pegar um aqui de cima. Vou vir aqui, pegar o de baixo e vou passar um por dentro do outro. Aí, eu pego o de cima de novo e passo por dentro. Opa. Aí, pego aqui o de baixo e passo também por dentro. Eu vou fazendo isso até chegar aqui no final, tá? Pra tirar todos os pontinhos. Ó, já cheguei aqui no meu último, ó. De preto. Aí, eu vou cortar um pedaço grande, porque a gente vai ter que costurar, né? E vou passar aqui, ó, o preto. E vou tirar o meu trabalho daqui. Vou cortar esse rosa, depois eu vou esconder ele. Bom, já tirei o meu trabalho do tear. Aí, ele ficou dessa forma, ó. Com as franjas. Aí, esse lado ficou iniciando na cor rosa. E esse outro lado ficou iniciando na cor preta, tá? E aí, a gente veio aqui, ó, 60 centímetros, tá? Com esses corações. Finalizei aqui a última carreira de preto completa. Agora, você vai escolher um lado pra você costurar. Pode ser esse todo que começa com preto, ou esse que começa com rosa. Eu vou pegar esse lado que começa com preto. Vou deixar ele virado pra frente, pra cima, né? E aí, pra gente costurar, a gente vai fazer assim, ó. Vai dobrar esse lado aqui. E depois, vai vir com esse lado por cima. E aí, a gente vai costurar, ó. Esta parte que não tem franja, coladinha nessa parte que tem franja, ó. A gente vai costurar aqui, tá vendo? Ó, formou um círculo aqui, ó. E a gente vai costurar, tá? Eu vou primeiro esconder esse fio rosa, porque eu não vou utilizar mais ele, né? Então, eu vou esconder ele aqui no meu trabalho. De alguma forma aqui, ó. Eu vou dar um nozinho nesse coração de trás. Eu vou vim aqui, ó. Vou dar um nozinho nesse coração. Depois, eu vou esconder ele aqui no meio, ó. Vou passar ele aqui por dentro. Escondendo ele aqui e dou um cortinho, tá? Daí, cada um tem uma forma de fazer. O fio que eu deixei aqui, ó. Eu vou passar na minha agulha. E vou começar a costurar. Então, vou ver aqui, ó, o meu pontinho bem aqui e aqui. Vou começar, ó, a costurar estas laterais, ó. Eu venho aqui, pego uma lateral do lado de lá e pego uma lateral deste lado. Com o fio principal, tá? Que é o preto. Aí, eu vou passando aqui, ó. E vou costurando. Eu vou terminar de costurar e já volto pra mostrar. Bom, ó. Já costurei aqui, ó. Essa lateral todinha. Certo? E aí, ficou dessa forma, ó. Tá vendo? As costas ficou assim. E aqui, ficou a frente. E aí, finalizamos a nossa gola, tá? Essa é uma gola Kids, tá? Mas ela também serve em um adulto. Então, é praticamente uma gola de tamanho único, tá? Mas, como eu fiz para uma criança de dois anos, ela vai poder usar até quando ela quiser, tá? Então, é assim que ficou a nossa gola Kids. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso?